A FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, prendeu nessa terça-feira um homem de 56 anos considerado de altíssima periculosidade e que estava foragido da Justiça Mineira desde maio de 2021. Ele é acusado de ter matado cruelmente um homem por motivo fútil dentro de um escritório de um posto de gasolina na cidade de São João Evangelista. Após ter cometido homicídio e ter desaparecido com o corpo da vítima, o acusado fugiu e ninguém mais soube do paradeiro. Foram veiculadas diversas notícias em verídica sobre a possível localização dele com o intuito de desviar a atenção das forças policiais. Foi necessária a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol em virtude de haver notícias de uma segunda tentativa de residir nos Estados Unidos. A Polícia Federal em Governador Vladares, Belo Horizonte e Brasília, juntamente com outras forças de segurança, realizaram investigações nos últimos anos e conseguiram então localizar o foragido na cidade de Canaã dos Carajás, no estado do Pará. O preso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, no Pará, e será encaminhado para o presídio, onde ficará à disposição da Justiça, especialmente a Justiça da Comarca de São João Evangelista. Está aí, está dado o recado.